Na minha avaliação, as duas posições me causam um certo receio. Por quê? A candidata Dilma falou aqui que ela é a favor de uma lei de universalização e que ela acha que a edição de um decreto seria um ato voluntarioso e que criaria a judicialização dessas questões. Na minha avaliação, isso não está correto, porque na lei geral de telecomunicações está expresso que os serviços que se tornem essenciais, porque a lei é de 1997, então lá em 1997, o que era essencial era a telefonia fixa. Então, a lei criou um mecanismo para que, surgindo um outro serviço essencial, o poder executivo, no caso, o poder executivo federal, que é o poder concedente, a União, possa estender o regime público para esse novo serviço. E por quê? Porque serviço de telecomunicações, de acordo com a Constituição Federal, é uma atribuição da União. Então, não são as empresas que têm que universalizar esse serviço. Quem tem que garantir ferramentas regulatórias, legislativas, para garantir e financiamento, e dizer de onde vai vir a receita para fazer a universalização, que demanda, sim, investimentos muito altos, ninguém aqui é ingênuo e sabe disso, está expresso na lei. Então, está expresso na lei, expresso no artigo 18 da lei, que cabe ao poder executivo estender o regime público por decreto para esses serviços que surjam. Ou seja, ato voluntarioso é não cumprir o que está na lei. Nós já temos esse direito. Por que vai se fazer uma nova lei? Ótimo, é necessário rever a Lei Geral de Telecomunicações. Se rever o modelo de telecomunicações no Brasil, a gente teve aí mais de 15 anos desde a edição da LGT, muita coisa mudou, a gente tem a convergência dos serviços em mesmas plataformas tecnológicas, enfim, tem toda uma realidade que demanda. Mas e até lá? Por que não cumprir a lei? Então, nem a Dilma e nem a candidata Marina, que respondendo, acho que a sua pergunta, disse que decreto é uma coisa para a Dilma fazer, como se fosse uma coisa pejorativa, o poder executivo cumprir suas atribuições. Suas atribuições que estão na Constituição Federal, de forma expressa, e na Lei Geral de Telecomunicações. Então, esse é um ponto que me preocupa muito, porque, no fundo, no fundo, nenhuma das candidatas para curto e médio prazo está assumindo um compromisso de universalizar a banda larga nas condições que a gente pretende. Dar recursos privados, quer dizer, dar volumosos recursos públicos para a iniciativa privada, implantar redes privadas, nós somos contra. É justamente contra isso que a nossa campanha se opõe. A gente quer investimentos públicos em redes públicas. Por quê? Porque é nessa condição que o governo pode garantir que parte significativa da capacidade dessas redes vai estar voltada para políticas públicas de inclusão digital. Eu queria comentar também, primeiro, essa comparação. Eu acho que nós temos que respeitar as diferenças de cada candidata. Então, qualquer comparação não é demérito nem para uma nem para outra. Agora, pelo menos ao meu ver, fica claro que a Dilma tinha mais conhecimento do tema como um todo do que a candidata Marina Silva, que deu respostas bastante vagas para todas as perguntas que foram feitas a ela. É claro, a Dilma é a atual presidenta da República, portanto, ela tem o domínio de determinadas questões. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Vamos respeitar as diferenças. No entanto, eu esperava um pouco mais da candidata Marina no que diz respeito a, pelo menos, responder algumas questões que estão, inclusive, no programa de governo dela. Então, uma questão que a gente procurou frisar bastante e que me preocupa muito é que o programa de governo dela fala em estender a internet através da telefonia celular. E isso me parece um desconhecimento muito grande da realidade da telefonia celular no Brasil. No preâmbulo da pergunta, que inclusive foi feita pelo Márcio Patusco, ele deu alguns dados. Então, mais de 70% da telefonia celular hoje é na modalidade pré-paga, com carregamentos em torno de R$ 8,00, que não permitem franquia de dados praticamente nenhuma, com conexões terríveis. Como é que você pretende universalizar a banda larga utilizando como base um serviço que tem essa tamanha precariedade, cujos preços das tarifas são os mais altos do mundo? Então, essa é a proposta inicial que a candidata nos apresentou aqui e que é a que consta do governo dela. E ela não conseguiu nem defender isso e explicar como ela pretende fazer, porque foi questionado. Então, isso me preocupa muito. Quer dizer, me parece que é uma maneira de você dizer que quer universalizar, mas se for universalizar por aí, é tudo o que as empresas de telecomunicação querem. Então, é uma preocupação. Ela também não se comprometeu com o decreto, que é uma defesa da nossa campanha. A Dilma não fez também. No entanto, ela apresentou uma alternativa no que, para ela, parece ser um caminho mais factível, politicamente, que é a questão da lei da universalização, que tem aspectos que podem ser preocupantes. Agora que nós precisamos também olhar para janelas de possibilidades que uma lei de universalização pode trazer. Inclusive, se houver compromisso de fazer uma lei com um debate mais amplo, de quem sabe ser uma lei que possa, inclusive, fazer uma lei dentro de um cenário de uma comunicação mais convergente, incluindo outros serviços e superando até algumas limitações que a gente tem herdadas do processo de privatização, mas tudo isso fica no âmbito da especulação. Precisaria ver qual é a proposta de lei de universalização. Mas ela não se comprometeu com o decreto, que é a proposta inicial. A campanha, pelo menos o Barão de Tararé, não se coloca contra a lei. Mas o problema é que nós não podemos endossar uma lei que nós não conhecemos de antemão qual é o teor da lei. Mas, por outro lado, pode ser uma janela de oportunidade para que a gente avance em vários aspectos da regulação do setor de comunicação. Então, eu acho que essa é a questão que eu queria frisar, principalmente com relação à telefonia móvel. E outras questões. Quer dizer, ela foi clara ao dizer que vai usar também recursos e a iniciativa privada para fazer o processo de universalização da banda larga. Isso também foi dito pela Dilma. Só que ela não soube dizer de que maneira faria isso. Então, também é uma coisa que nós ficamos sem saber. Quer dizer, qual é o tamanho do papel do Estado, já que ela não soube responder qual seria o papel da Telebrás, e qual é o tamanho do peso da iniciativa privada nesse processo. No mais, eu acho que é preciso ressaltar, apesar de tudo, a disposição dela ter vindo fazer um diálogo conosco. Eu acho que isso é fundamental. Porque, pelo menos, se abre, como disse o Serginho, ela disse que, num possível governo, estaria aberta a fazer o diálogo conosco. Então, ela ter vindo aqui, para nós, se abre uma ponte de diálogo com ela, da mesma maneira que eu acho que a vinda da Dilma também sinaliza para a abertura de uma ponte de diálogo para que as políticas de telecomunicação de um próximo governo, já que as duas candidatas são as que estão à frente, nas pesquisas, a campanha Banda Larga estabeleceu pontes de diálogo com as duas candidaturas que, provavelmente, são as que têm mais chances de ganhar as eleições. Então, eu acho que,